Tá procurando material top pra treinar Muay Thai? Então entra na loja da Máxima e confira os melhores equipamentos nacionais pra treinar com segurança, conforto e qualidade. Quer preço baixo? Então usa o cupom de grão e tenha 10% de desconto na loja toda. Eu quero trazer aqui primeiro uma noção de referenciais e depois uma noção do Ikigai, que é um conceito japonês que vem de Okinawa mas que a gente vai falar nele um pouquinho mais no final do vídeo, tá? Primeiro, referenciais. É preciso a gente ter referenciais na vida da gente, né? Muitas vezes a gente não sabe o que a gente quer ser muitas vezes a gente não sabe como a gente vai fazer pra chegar aonde a gente quer chegar mas a gente tem aquela pessoa que a gente admira, até se espelha nela, né? Então ter esse tipo de referencial é muito bom pra que possamos avançar passo a passo naquela direção. Eu tenho o meu primeiro sensei de Karate, que ele parecia um samurai velho, né? Sempre presente ali na aula, sempre alinhado, o kimono todo arrumadinho, engomadinho, passado e ele sempre naquela postura e é uma coisa que eu tento me espelhar, né? É isso que eu quero ser quando eu crescer, né? Assim como outras pessoas da área também, alguns até filósofos, até o mestre Yoda mesmo, né? O mestre Yoda tem aquele jeito emblemático de ser. Onde eu quero chegar tá nesse referencial, né? Esse ponto lá na frente que eu vou perseguir. Nesse caminho aí, até chegar nesse ponto B, eu vou ter que abrir mão de muitas coisas. Então por isso que eu digo que propósito é abrir mão, né? Eu não consigo viajar muito tempo com a mala, andar muito tempo com a mala, com a mochila muito pesada. Então eu vou ter que descobrir o que que é essencial. E dentro desse essencial, o que que eu vou querer me aprofundar? Vou precisar separar e focar. Hoje em dia a gente tem muitas distrações, né? A internet, o telefone ali o tempo todo, a rede social. A gente precisa selecionar. A vida da gente tem 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 12 meses por ano. Qualquer movimento que eu faça disperso, que saia dessa rota, desse referencial, dessa pessoa que eu quero ser no futuro, ele vai automaticamente me roubar energia. Porque, poxa, se eu tenho só 24 horas no dia, se eu gastar 4 horas com uma coisa aleatória, eu vou estar deixando de andar pra frente no meu caminho, né? Saber pra onde a gente quer ir, mas também saber que eu vou ter que abrir mão de outras coisas, né? Seja de uma baladinha, seja de uma cervejinha, né? Pra sempre. É como um atleta, né, gente? O atleta, ele tá ali naquela determinada modalidade, treinando pra se superar, treinando pra ser melhor que ele mesmo. E ele vai ter que enxergar as coisas que ele não vai fazer. Ele não vai poder se alimentar só de coxinha e brigadeiro, né? Então, já são coisas que ele vai ter que deixar de lado, pelo menos no período de pré-competição. Desapego. A gente tem que desapegar pra poder seguir em frente. E nessa visão do desapego, mantendo simples, a gente vai conseguir evoluir 1% de cada vez. Não precisa ser mais que isso. Essas 5 dicas pra ser a sua melhor versão em uma semana, ou mágica pra você perder peso, perder 20 quilos em um mês. A gente sabe que são coisas que a gente tem de acreditar. A gente tem uma isca ali. O marketing bombardeia o tempo todo. Mas o fim das contas é o esforço. É a simplicidade do esforço. É a simplicidade do ser melhor que eu mesmo. Ser melhor que a minha versão de ontem. Toda vez que a gente pensa assim, que a gente leva o esforço a sério, a gente consegue progredir, dar um passo à frente, né? Então, essa noção de desapego, simplicidade, referência, ela tem muito a ver com o propósito, com a construção do propósito. Com alguma coisa que eu ande e olhe ao redor, onde é que eu estou. E a partir do momento que eu me situei, eu dou o próximo passo. E aí, no decorrer desse caminho, eu posso ver quais são as atividades que eu entro em flow, né? Em sentimento de fluxo, em estado de fluxo. Se vocês quiserem, eu posso até fazer um vídeo sobre flow, só sobre flow aqui no canal. A gente vai falar em termos mais genéricos. O que é o flow é quando eu consigo entrar na atividade e eu esqueço do que é que está ao redor. Eu sempre cito o caso do Ayrton Senna, que ele deu entrevista na Veja muitos anos atrás. Ayrton Senna era piloto de Fórmula 1, herói nacional. E ele disse que em Mônaco era um circuito onde tinham muitas curvas e ele estava baixando o tempo para o grid de largada, né? E ele já havia batido o recorde da pista, ele disse que tinha entrado numa visão de túnel, cada vez mais exigindo do carro. O carro saía, ele controlava no volante ou no acelerador e no freio. E cada vez mais ele entrava e entrava naquela sensação de tempo distorcido, não estava vendo o tempo passar. E teve uma hora que ele percebeu, deu um estalo, poxa, isso aqui está ficando perigoso. Qualquer momento que ele está muito concentrado, muito focado ali, exigindo cada vez mais, ele percebeu que ele poderia perder o controle do carro em algum momento. Então, ele desacelerou e voltou para os boxes. Esse é um exemplo extremo de flow, né? A gente pode conseguir flow com coisas mais básicas, dançar, treinar. Eu consigo entrar em flow batendo aparador, fazendo sparring. A gente pode fazer isso também em outras formas não físicas, vamos dizer assim. Se você é um programador, se você escreve linhas de código, você pode ali esquecer do mundo e, poxa, já são nove da noite, né? Começou de manhã e foi o dia todo, às vezes nem para para almoçar. Esse é um bom indicativo para onde você pode direcionar o teu propósito, né? Esses sentimentos de felicidade que o flow traz para a gente assim que a gente termina a atividade. Por exemplo, um lutador. Um lutador, ele treina, 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 chega ali, sobe em cima do ringue e, normalmente, ele esquece de tudo. Não ouve a plateia, né? Não ouve a torcida. Só escuta o treinador, faz a luta dele, ganha. Ufa, ganhou! Quando terminou a luta ali, ele comemora que nem um louco. Por quê? Porque naquele momento de comemoração, ele sente a felicidade, mas a felicidade em retrospectiva. Ele sente toda aquela alegria. Mas se ele sentisse esse tipo de alegria durante a luta, opa, alguma coisa ia estar errada porque ele ia se distrair. No momento que ele se distraísse, poderia entrar um golpe. Flow, ele traz essa felicidade em retrospectiva. E essas pequenas alegrias é que fazem a vida, né? A vida, ela é feita desses pequenos momentos que a gente consegue ali no dia a dia, na rotina. E não estrondos imensos de alegria. E diante de todo esse processo, a gente tem o ralar o joelho. Ralar o joelho, skin in the game, né? Você tá presente no que você faz, você experienciar, progredir 1% de cada vez, como andar de bicicleta. Primeiro alguém vai lá, te ajuda a se equilibrar, você fica em cima da bike, você não consegue pedalar, não consegue fazer curva nem nada. Depois, a pessoa vai lá te empurrando, você consegue dar as primeiras pedaladas sozinho. Mas aí você sabe que você não pode girar o guidom de uma maneira muito brusca, porque senão você vai perder o equilíbrio e vai cair. Depois que você começa a andar em linha reta, você vai vendo que dá pra mexer o guidom e que você consegue andar em linha reta, com curvas mais suaves e tal. Até que chega um ponto que você sobe na bicicleta e começa a pedalar. Aquilo ali já virou automático do teu cérebro, né? Você já consegue fazer aquilo ali inconscientemente. Você já aprendeu. Então, a ideia que eu quero trazer aqui do propósito é essa, de construção, né? De cair, de ralar o joelho, de levantar a bicicleta de novo, pedalar mais, tentar e tentar, até que aquilo ali fique inconsciente. E daí então você vai trabalhando as habilidades, trabalhando as técnicas, trabalhando esse ganho. Cada vez mais se tornar melhor naquilo que você tá fazendo. Sem competir com os outros, a competição é com você mesmo. E aí então a gente chega na noção, no conceito de Ikigai, que é um conceito trazido de Okinawa, que fica no sul do Japão, onde as pessoas têm uma longevidade muito grande. E aí foram feitas várias pesquisas pra saber por que esse povo vive tanto e por que, principalmente, eles vivem sorrindo, eles vivem felizes. Claro que foram descobertas várias relações com dieta, com exercício físico e também com as atividades sociais. Mas o principal foi a noção de não se aposentar. De começar a fazer uma atividade e continuar a fazê-la pro resto da vida. Por exemplo, se uma pessoa pinta, se ela começou a pintar quando era nova, a probabilidade de ela ter pinturas muito boas no final da vida é muito maior. Então, com isso, ela consegue, ao se aposentar, ou depois, sei lá, dos 40, 50 anos, começar a vender essa arte. E então, depois de toda essa construção que ela fez na vida, ela saber que, poxa, ela pode contar com aquela renda extra. Não tem nada instantâneo. Inclusive, o diagrama que é apresentado no livro do Ikigai, nesse diagrama eu tenho o que eu amo fazer, no que eu sou bom, o que o mundo precisa e como é que eu posso ganhar dinheiro. Esse diagrama, ele traz pra gente quatro noções básicas. A primeira delas é o que eu amo. E aí eu trago aqui algumas perguntas que a gente pode se fazer pra saber o que a gente realmente ama. Vou pegar a minha anotação, qual que é a sua paixão, por que você gosta disso, quando criança, o que você queria ser quando crescesse. Isso é muito importante. Por exemplo, meu pai sempre falava, ah, você vai ser cientista, eu mesmo dizia, ah, eu quero ser cientista, sem fazer a mínima noção do que era ser cientista. Em determinado momento da minha vida, eu tive que estudar muito pra concurso. Então, isso, de certa forma, rebuscava esses momentos com meu pai, esses momentos de, ah, ele quer ser cientista. Então, é claro que são coisas diametralmente diferentes, mas são parecidas, porque um cientista tem que estudar muito, né? Então, saber buscar isso, saber buscar o que eu amo, o que eu gosto de fazer. Eu adoro artes marciais, eu amo artes marciais, eu amo fazer isso que eu tô fazendo aqui, que, de certa forma, também é uma coisa que tá presente nas artes marciais, tá podendo passar a visão pros alunos. Então, essa foi a maneira que eu encontrei de pegar uma coisa que eu amo e traduzir na minha pegada, no meu tempero e colocar aqui. Saber, se conhecer isso não vem sem autoconhecimento, né? Saber o que é que faz os nossos olhos brilharem, né? Eu adoro bicicletas, outro exemplo, eu adoro bicicletas, eu adoro pedalar, mas é uma atividade que me consome muito tempo. Eu gosto de mexer, de consertar, de ir a mountain bike, de trocar peça, mas me consome muito tempo. Então, de novo, vem aquela questão do desapego que a gente falou no início, né? Eu desapeguei disso pra poder me apegar e aprofundar em outra coisa, que é a luta. Depois o diagrama traz pra gente no que que somos bons. No que que você é bom. E pra isso, as perguntas que a gente pode se fazer são Qual que é a tua vocação? Quais são os seus pontos fortes? Saber os pontos fortes é uma coisa muito, muito importante, né? O que que as pessoas dizem sobre as coisas que você faz? Quais são aqueles pontos que você tem um certo destaque, uma certa relevância? E aí, eu não tô falando sobre talento, tá? Eu sou meio resistente com essa ideia de talento, porque muitas vezes o talento, ele termina estacionando a pessoa. A pessoa se garante no talento e aí não treina, não tenta se desenvolver ali no que ela faz e termina estacionando. E aquela pessoa que não tem talento, aquela pessoa que chegou muitas vezes bruta na academia mesmo, Ela treina, treina, treina e termina superando o talento. Então, a noção que a gente tem aqui é a noção do esforço, a noção do que que eu sou bom, Mas sabendo que se eu não fizer hoje, amanhã e depois, eu vou deixar de ser bom. Eu vou perder a minha habilidade, né? E não só no que que eu sou bom, mas no que que eu posso me tornar bom, né? De novo lá os exemplos das bicicletas. Talvez por gostar desse tipo de atividade, se eu me esforçasse ali, talvez eu pudesse ser bom naquilo. Então, é saber identificar dentro da vida da gente ali quais são essas coisas, esse espectro, essa gama de opções que eu tenho. Priorizar e saber, tá, aqui eu tenho jogo, aqui eu já não tenho. Outro ponto que ajuda a achar o Ikigai é refletir sobre o que que o mundo precisa. Tem gente que acha que o mundo precisa de mais árvores plantadas. Tem gente que acha que o mundo precisa de menos cachorros nas ruas. Essa que é a pegada, essa que é o grande lance de cada um. Ninguém vai achar que as coisas são sempre iguais. Então, algumas perguntas que a gente tem pra isso são Qual que é a tua missão na Terra? Como você pode tornar o mundo melhor? Como você pode ser útil aos outros? E qual que é a maneira que você tem de agregar valor social? E aí a gente precisa ressaltar um ponto, que é o ponto da motivação. Ela parte de uma necessidade nossa, de uma necessidade interna. Por exemplo, a minha motivação de estar fazendo esse vídeo aqui, ela é interna. Eu não tô fazendo esse vídeo aqui pra aparecer ou pra qualquer coisa assim. Tô fazendo esse vídeo porque eu gosto de fazer esse vídeo. Pra mim, é até um treino. É um treino pra como eu quero ser daqui a 10 anos. É um treino de uma aula também. Uma vez que eu tive que pegar um conteúdo e escrever e estudar sobre ele. Passar aqui. Pra mim é um treino. E também é uma forma de eu tentar agregar valor. Tanto no canal, quanto nas artes marciais em si. Refazendo aquele caminho que eu falei, que eu acredito. Então assim, a motivação, as pessoas muitas vezes confundem. Ah, eu vou ouvir uma palestra motivacional. Isso não existe. Na real, pra você ter motivação, você precisa refletir sobre aquilo. Trazer aquilo pra dentro de você. E tornar isso uma necessidade de fazer, né? Então antes de chegar na última parte do Ikigai, que é como ganhar dinheiro. Vamos recapitular esse caminho que a gente fez. Primeiro, ter referenciais, ter ideais. Saber como que a gente quer ser. Qual que é esse nosso ideal de valores e crenças que a gente tem jogado pro futuro. Saber que propósito é abrir mão. Pra eu poder perseguir um propósito, eu vou ter que abrir mão de outras coisas. E aí, enquanto eu estiver perseguindo o propósito, eu vou evoluir 1% de cada vez. É tudo isso que a gente precisa pra poder ir passo a passo em direção a uma meta. Perceber, experienciar, procurar vivenciar mais os estados de fluxo. Sentir mais flow. E também vai ser um meio de eu ter um feedback de onde é que eu tô fazendo ali as minhas tarefas. Onde é que eu tô conseguindo me sentir mais feliz. Ralar o joelho, que vai ser a nossa medida de aprendizado. Todas as vezes que a gente erra, a gente aprende. E aí, entrando no Nikigai, saber o que a gente ama. Buscar esse autoconhecimento. Saber o que a gente faz bem. Procurar saber o que as pessoas pensam sobre o que a gente faz. Tendo aqueles bons referenciais ali. Tendo aquelas pessoas que a gente realmente acredite e escute. Perceber na nossa concepção, na nossa visão. O que a gente acha que é bom pra o mundo. Onde é que a gente pode agregar valor na sociedade. E pra poder, depois de tudo isso. Depois de ter percorrido esse caminho. De ter tentado e errado e acertado. Ver qual é que é a nossa pegada. Qual é o nosso tempero. Onde é que tá a nossa real autenticidade. Pra gente poder ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro seja com um hobby. Que se tornou profissão. Como é o meu caso aqui. Pra gente saber qual é a nossa pegada. E descobrir qual que é o nosso nicho. E também aprofundar nesse nicho. Mas essa história de nicho também. Já é papo aí pra outro vídeo. Porque tem muito a ver com marketing. Então o fato é que quando a gente descobre o propósito. Quando a gente descobre qual que é esse nosso tempero especial. De fazer as coisas que a gente faz. A gente poder evoluir nisso. A gente poder se aplicar mais nisso. E assim dá mais sentido a nossa vida. Ao nosso trabalho. Como uma maneira de trabalhar se divertindo. Ou de se divertir trabalhando. Quer treinar Muay Thai sem sair de casa? Eu te ensino como melhorar sua técnica e seu condicionamento físico. Em mais de 250 aulas exclusivas. Num curso técnico completo de Muay Thai. Você vai aprender tudo sobre Muay Thai. No meu método passo a passo. Que vai desde o nível básico até o mais avançado. Vem aprender com quem sabe. Visite agora muaytaiencasa.com E entre no curso de Muay Thai mais completo do Brasil.